Olá, estamos de volta com a cobertura do segundo turno das eleições aqui na TV NBR. Estamos atualizando os dados da apuração que são enviados pelo Tribunal Superior Eleitoral. E já tem novidade, já tem governador eleito e é aqui do DF. Nós vamos colocar os dados para você aqui na nossa tela. E Banês Rocha está eleito novo governador do DF com 70% dos votos. Isso com 95% de urnas apuradas, o resultado já não é mais reversível. Rodrigo Hollenberg até o momento alcançou 30% dos votos válidos. Rodrigo Hollenberg que é do PSB, atual governador. Vamos agora para o Amapá, que tem aí quase 60% de urnas apuradas. A disputa lá é bastante grande, Valdez do PDT tem 50,9% dos votos e Capi 40 do PSB está com 49,1% dos votos apurados. Do Amapá para o Rio Grande do Norte, vamos visualizar aqui os dados, também quase 50% de urnas apuradas até o momento. Fátima Bezerra do PT segue liderando com 56,7% dos votos e Carlos Eduardo do PDT tem 43,3%. Rio Grande do Sul agora aqui na tela, quase 50% de urnas apuradas. Eduardo Leite do PSDB lidera com 51,6% dos votos. José Ivo Sartori, MDB, atual governador do estado, está com 48,4% dos votos válidos. Ainda na região sul, só que agora Santa Catarina. Comandante Moisés do PSL tem 69,3% dos votos válidos. E Gelson Merizio do PSD tem 30,7%. Urnas apuradas em Santa Catarina, 25%. Sergipe agora, Sergipe tem Belivaldo do PSD com 64,7% dos votos. Valadares Filho do PSB com 35,3%. Minas Gerais é outro estado que nós já temos aqui mais um boletim atualizado da votação. O estado de Minas Gerais que tem como candidato Romeu Zema. Vamos ver se a gente consegue puxar os dados aqui. Romeu Zema do Partido Novo tem 68,6% dos votos, seguido de Antônio Anastasia do PSDB com 31,4%. Em Minas Gerais, 30% das urnas apuradas até o momento. Estado de São Paulo, a apuração está um pouquinho mais lenta, 20% de urnas apuradas. João Dória do PSDB tem 53,3% dos votos. Márcio França, PSB, tem 46,7%. E Rio de Janeiro, para fechar aqui a região sudeste, temos aqui Wilson Witzel do PSC com 59,9%. Quase 60% dos votos válidos. E Eduardo Paes, do DEM, tem 40,1%. No Rio de Janeiro, as urnas apuradas totalizam 16,9% do total. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais dados da apuração das eleições. E daqui a pouco trazendo estados que estão encerrando a votação agora às 18 horas. E a apuração já começa, TSE vai enviando para nós aqui os dados. Nós vamos mostrando para você, aqui na NBR, a TV do Governo Federal.